Oi, tei podcasts ... Ti lá baby, eu ... Desi, tui ... O que você é ... Na sua cara de ideia ... O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que? O que? O que foi? O que foi? O que foi? Você está comendo ou o que? Você está comendo. Não, por quatro segundos. Agora você está mais perto. O que? O que? O que? O que? Está. Está, está dur. O que? ... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.